Na divina expressão do olhar, quem viver, quem verá Na esperança de um novo dia, desejo o trono alcançar Alô nação pioneira do setor 1, o samba tá no sangue daquele que sabe sambar O samba chegou, é luz que clareia, que esplendou Costa de prata, explode e cedeia, mostrando seu valor O samba chegou, é luz que clareia, que esplendou Costa de prata, explode e cedeia, mostrando seu valor Minha vontade é inspiração, trago a fé, poder, proteção Quem liga as picos da vida, no Egito vou despedir A energia em todo lugar, e o sol me guia Pra meu destino encontrar, a Deusa revela sua magia Na rainha tem sedução, abriu portas da cultura e a transformação Na divina expressão do olhar, quem viver, quem verá Na esperança de um novo dia, desejo o trono alcançar O samba chegou, é luz que clareia, que esplendou Costa de prata, explode e cedeia, mostrando seu valor Costa de prata, explode e cedeia, que esplendou